Jacon, qual é o próximo tema? Levir Coupe, né? Declaração só do que disse que o Sampaoli vai dirigir a seleção, ironizou bastante também, Levir Coupe. Quem conhece ele, Flávio, sabe que ele é um gozador, Levir Coupe. Sabe que ele é um gozador. E deu pra perceber que foi bastante... Então não sei que ele tenha levado um pouquinho pro lado da ironia nessa declaração, teve isso, mas... É triste você ouvir um negócio como esse, é como dizendo que... Ah, o Sampaoli está na moda, é isso? É. Ele está cheio de tatuagens, com a gola levantada, indo treinar de bicicleta, Levir. Mas em cima da ironia dele, como vocês veriam o Sampaoli ou um técnico brasileiro? Mas vai, Sampaoli, vamos ser bem específicos, dirigindo a seleção brasileira. Por que não? Eu gostaria. Por que não? Eu também não vejo nenhum problema com ele. Se futebol é momento. Eu também não. Se futebol é momento. Tanto brasileiro já dirigiu a seleção estrangeira, tanto estrangeiro já dirigiu a seleção... Filipão fez um ótimo trabalho em Portugal. Ele está fazendo um trabalho ótimo. Não me deixaria nem um pouco chateado, independente se vai um ou outro. Você vê que eu acho que o Sampaoli tem totais condições de dirigir a nossa seleção e não tem nenhum problema. Eu acho que o Renato Gaúcho poderia, nessa briga com ele... Eu acho que ele... E não independente se um é brasileiro ou não. Nos dois anos do Grêmio... Não, mas ele provou já, né? Eu prefiro... Você fez aquela mancheteada e precisa mostrar. Ele tomou chumbo, o Renato Gaúcho. Mas tudo bem, tudo bem. Não estamos descartando nada. Eu acho que o melhor técnico do Brasil... Nesse momento, eu estou colocando só os dois com condições. Eu coloco o Mano Menezes. Eu acho que o Mano é o cara que já passou pela seleção. Já passou, né? Na minha cabeça, eu não consigo entender por que é que há uma rejeição e há. Eu também acho que há. E um técnico estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. Não importa. Até dos clubes brasileiros. Eu não lembro o Daniel Alves. Os caras torcem o nariz. Você não lembra o Daniel Alves? E não foi brincadeira. O Daniel tinha um contato com o Guardiola muito forte. Ele falava que ele tinha muita vontade de dirigir a seleção brasileira. Porque aí, Flávio, é outro papo. Não é o futebol. Ele está dirigindo jogadores que estão na Europa. Ele conhece os jogadores que ele iria dirigir na seleção brasileira. Não é o clube do Brasil. É uma seleção brasileira. É um técnico de futebol. Onde joga futebol? O cara é um técnico. O futebol pode trabalhar. Aí está em grande fase, Flávio. Você tem que ir atrás dos melhores. O Sampaoli está na crista da onda, como outros técnicos tiveram, como outros brasileiros tiveram. Só não pode isso. Ah, mas a gente recebe os caras aqui. Eles fecham a porta para nós lá. A gente escuta muito isso de jogador e técnico. Também não é verdade. O Brasil é o maior exportador de jogadores. E aí a falta de preparo, Flávio. Brasileiro quer trabalhar na Europa sem falar língua. Aliás, eu vou falar com o Dorival Júlio. Sem fazer cursos necessários. Na Ásia, no Japão, em vários lugares. O brasileiro não tem trabalho. A mensagem agora para o Dorival, eu até comentei isso com o Espímpulo, porque na última entrevista que ele deu para a gente aqui na Pan, ele comentou que tinham dois clubes praticamente acertados com ele, um dos dois. Ele tinha assinado o possível contrato e mandado para ver se eles aceitaram o que o Dorival estava pedindo. Então eu vou ver se ele teve esse retorno, porque seria uma porta interessantíssima. O Atlético Nacional, que é um clube importante, o clube mais rico da Colômbia. Eu, na minha cabeça, até conversando, esses jovens treinadores, esse pessoal que está chegando, que está pegando mais maturidade, eles têm, por ambição, dirigir clubes europeus. E estão aprendendo inglês, aquilo que você falou. Aí precisa falar inglês. Estão aprendendo inglês, isso é fundamental. Não precisa se preparar. Para aperfeiçoar, entender um pouco do que acontece lá, do sistema de jogo. São sistemas. Olha, nem o Filipão, que é rodado, teve a chance lá no Chelsea, nem o Filipão vingou. Enfim, técnico campeão do mundo. E outra coisa... Não foram trabalhos ruins fora do país, não, Lia. Em relação... Do Filipão. Não foram trabalhos ruins. No Chelsea não funcionou bem. Não foi bem no Chelsea. Mas fala que teve problema com o jogador também, né? Não, mas estou falando especificamente da Europa. Na China ele fez um trabalho fantástico, o Filipão. O Chegurgo não foi mal no Real Madrid. Não foi mal. Mas ele... Ele cometeu alguns erros. Ele sabe disso. Ele não cometeria. Tipo assim, ele levou um monte de brasileiros para trabalhar junto. Os caras lá já se sentiram desprestigiados. Aí ele quis bater de frente com o Florentino Pérez. Ele quis assim, não, eu estou aqui para competir. E a cabeça do Real Madrid é outra. O Real Madrid é show. Então tem coisas que... Mas ele não foi mal. Ele não foi uma vergonha e tal. Ele mais bateu de frente... Tanto é que no primeiro jogo ele precisava fazer um gol em poucos minutos e fez. E fez. Sete minutos de jogo, né? Praticamente o Luxemburgo é um cara... Mas é verdade. Agora, é realmente muito complicado. Se toda hora todo mundo falando alguma coisa de São Paulo, eu acho que você não... Eu não gosto. Agora, sobre essa questão de São Paulo, precisa fazer uma projeção mais para frente também. Vocês acham que, por exemplo, o Brasil não ganha a Copa América em casa. O Tite balança ou não? Claro que balança. Porque a cultura é assim. Mas se poder cair até aí, o São Paulo... Estão falando do Renato Portalu, que é um cara que está na Crista da Onda, um cara do Moito. Eu só acho o seguinte, os dois jogos, Flávio, que se criou toda aquela manchete... Ah, duelo tático de gente que gosta de jogar futebol. O Renato Gaúcho perdeu os dois. Ô, Espímpulo... Contra o Santos e contra o Fluminense. O Fluminense não foi o do ano com o Fernando Diniz? E com o Sampaoli não foi os dois técnicos top no futebol brasileiro? O Sampaoli, quanto foi o jogo? 2 a 0. 2 a 0. Mas o Renato aprovou a sua capacidade... Claro, não estou falando que era... Não, 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 o Flávio citou o Mano, é que eu acho que o Mano, que eu acho que é uma bobagem... Nossa, ele é um formador de times, ele faz o trabalho para a seleção. Hoje é o time mais consistente de jogar, Flávio. Acho que a seleção não abriria a porta para ele hoje. Talvez, Flávio, talvez, por o jeito que a gente está cobrando tanto, e você cobra tanto aqui, que é uma maneira mais ofensiva, um jogo mais bonito, e com jogadores de capacidade, que são jogadores da nossa seleção, eu acho que caberia o Renato... E o Renato seria uma experiência nova, porque o Renato tem uma linguagem dos boleiros. Mas, Flávio, isso é relação de dia a dia, que o Renato Gaúcho constrói com os caras. É parceria, é churrasco, é praia, é... sabe? Isso ele sempre fez no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, a convivência diária é ótima. Só que seleção, ele não terá convivência. É, então. Ele não terá convivência. E aí que eu tenho preocupação com o Renato Gaúcho, ele não vai ter esse vínculo com os jogadores, que ele monta. Ele não vai ter na seleção, a seleção ele vai convocar, pega os caras dois, três dias, jogo, os caras vão embora, ele não vai ter essa convivência. Então, é aí que você precisa de um cara didaticamente diferente. E o Renato Gaúcho não tem... O Sampaoli já tem. Tem dois caras hoje que podem... Sampaoli e Fernando Diniz. Dois caras hoje merecem a seleção. O Sampaoli não seria nenhum absurdo. Sampaoli e Fernando Diniz. São os dois caras, você fica rindo aí e você está. Não tem porquê tanta crítica para a cena do Lever Kupin, então ele não falou nenhum absurdo. Mas é deselegante, é falta de ética. É que ele é que ele é que ele é. Claro que é deselegante. Mas não é um absurdo pelo que a gente está discutindo aqui. O Muricy Ramalho, no momento que ele estava falando, não foi uma reação ao... Não foi normal, foi incomodado. Lógico. O Muricy foi incomodado. O Muricy não entendeu, porque o Muricy é um dos caras que está elogiando muito o Sampaoli. Mas pensa bem, o Levir, ele fala toda hora que ele fez a vida dele, financeira inclusive no Japão. No Japão. Então. Ele não deveria ir para o Japão. Ele acha que o técnico estrangeiro não pode trabalhar em outro país, ele deveria ter ficado aqui. E ele diz mais, que depois que ele foi para o Japão, que ele não conseguiu mais se adaptar com o jogador brasileiro. Mal educado, no respeito. Declarações do Levir. Eu vivo aqui na Jovem Pan. Então, eu acho que está sendo incoerente. Se você não pode receber ninguém de fora aqui com carinho, com respeito, você também não pode ir lá. Então, o que ele fez? É estranho. É incoerente. O Levir não foi legal na declaração dele. Não foi. Porque o Tite está no cargo, claro que tem aquela coisa toda, mas assim, pelo que a gente discutiu aqui, não é um absurdo falar-se em São Paulo e na seleção. Não, o que a discussão aqui não é em nenhum momento dele. Mas o problema é que o Tite ainda está lá. A discussão aqui está bem claro. Mas é um defeito nosso. Ele está querendo derrubar o Tite. Não, imagina. Longe disso. Eu daria sequência, faria o trabalho. Agora, eu acho o seguinte. A gente está querendo... A gente está colocando na mesa aqui se ele teria condições de assumir uma seleção brasileira. O problema é que o modismo, ele proporciona alguns comentários do tipo, ah, o Sampaoli só é falado porque ele usa tatuagem que vai de bicicleta. Não tem nada a ver. Ninguém falou de futebol, de técnico de futebol. O cara está fazendo um trabalho excepcional. O elogio do Sampaoli de ter ido ao treino de bicicleta é porque ele não está nem aí. O contato dele com o torcedor diário nas ruas de Santos. É um elogio ao ser humano. Exato. Ninguém está misturando as coisas. E não é porque ele vai de bicicleta e de carro que ele não dá nada. Ele é moderninho porque ele tem tatuagem. Imagina, esse comentário do Levi foi por esse lado. Ah, e quer dizer que eu sou mais velho, eu estou ultrapassado, eu estou fora de moda. O Levi se sentiu incomodado. Você não tem a dúvida, Flávio. Mas aí é a tal história da dor de cotovelo. Isso é ruim, faz mal para a saúde. Um cara como o Levi não deveria ter. Faz mal para a saúde. Porque é um cara vitorioso, é um cara votado. Mas tem cara que é assim. Que olha, outro está tomando o meu lugar. O cara não fica feliz com a felicidade do outro. É complicado. Mas isso é ruim, isso é desvio. Já é um problema mais de vio, dificuldade e tal.